Você já deve ter estranhado o bug no meu INSS, ou seja, um problema na folha de pagamento. Ninguém está conseguindo acessar, outros estão aparecendo algumas coisas estranhas no meu INSS. Você já deve estar imaginando que tem sim. Tem duas surpresas chegando já na sua folha de pagamento. E nesse vídeo, além de eu falar dessas duas surpresas que estão chegando para você que está aí do outro lado, nós vamos falar das últimas novidades no INSS para aposentados, pensionistas, beneficiários do BPC Lúcio, para todo mundo aí já que recebe da Previdência Social do INSS. Eu vou trazer inúmeras novidades. É claro que eu já estou muito feliz aqui com essas duas surpresas que estão confirmadas já na sua folha de pagamento. Eu vou falar sobre tudo isso, sobre temas importantes, sobre benefícios da Previdência Social. Vai ter muita, mas vai ter muita gente feliz nessa live de hoje aqui. Então eu quero que você me acompanhe até o final. Vamos explorar todas essas novidades do INSS aqui na nossa família, que é a família da João Financeira TV. Eu quero estender a minha mão aqui para você, já que está todo mundo se inscrevendo nesse canal. Se você é uma pessoa iluminada, uma pessoa de fé, uma pessoa feliz, que quer saber sempre das últimas novidades, ou talvez que esteja cansada de perder dinheiro por falta de informação, devido talvez a muitos empréstimos consignados, que está naquela verdadeira bola de neve. Eu te convido a uma verdadeira transformação de vida financeira nesse canal aqui, com conhecimento. Algo que nunca mais alguém vai tirar de você. Então já que está todo mundo se inscrevendo aqui, só falta você. Aperta o botão do inscrever-se, ativa o sininho de notificações e vamos começar mais uma linda, mais uma maravilhosa live no dia de hoje com ótimas, excelentes informações. Vamos colocar aqui no comentário já você que já está chegando agora aqui no nosso canal, para mim conhecer você. Uma série de informações vão vir daqui para frente. Bota aqui no nosso telão virtual a sua cidade e a sua região de onde vem acompanhando o nosso canal. Nós já vamos falar dessas surpresas, de algumas alterações, algumas mudanças do INSS, que eu tenho certeza que você vai gostar de saber. Quero mandar um abraço para os membros do nosso canal, a Maria Pereira que está aqui também. Inclusive você pode ser membro ou membro do nosso canal. Sendo membro ou membra, além de você ter uma exclusividade aqui nos nossos comentários, você vai para um grupo exclusivo lá no WhatsApp, onde eu estou e converso todos os dias com as pessoas, com os membros lá, mando meu bom dia, interajo com as pessoas, clica no seja membro, você vai ter uma exclusividade e vários benefícios aqui do canal. Quero mandar um abraço para o pessoal de Uberlândia, Minas Gerais, o pessoal de Marília, São Paulo, Campinas aqui, São Carlos, interior de São Paulo, a Vilma Valéria que está aqui também. Então várias informações no vídeo de hoje. A Maria de Fátima que está aqui também, ela já disse bom dia. Sou de São Bernardo do Campo, São Paulo. Então vamos começar, a gente já chega chegando. Quem não apertou ainda, gente, a nossa vida começa com positividade, com alegria, com coisa boa. Então aperta o botão do like, você que está no YouTube, vai aparecer o nome de todo mundo. O pessoal do Facebook também, um abraço para você. Aperta aí, seu nome vai aparecer aqui na tela também. E eu quero trazer várias informações novas aqui. Já tem muita gente feliz, já viu que vem surpresa na folha de pagamento aqui. Então, coisa boa vai acontecer no dia de hoje aqui. Quero mandar um pessoal de Florianópolis que está aqui também. A Valdemira já sabe que vem coisa boa. Primeiro vamos falar de uma mudança no INSS que aconteceu agora nos últimos dias. E tem muita gente preocupada, eu quero tranquilizar. Vai ser uma live hoje, gente, tranquilizadora para vocês começar esse ano de 2023 aqui. Aquela preocupação se a prova devida voltou e realmente ela voltou. Se você vai perder o seu benefício, vai ter que fazer essa movimentação que tinha antes do INSS no banco. Isso não precisa mais. Só que tem só alguns atos ou atitudes que você faz, algumas consultas que você faz que servem como prova devida. Porque algumas pessoas, sim, vão ter problemas, sim, porque não precisaram fazer em 2021 nem em 2022. E aquilo ali ficou uma boda, né? Ficou atrasado. E aí, eu quero passar esses registros de atividades que são válidos para você continuar recebendo o seu benefício. Para receber também essas duas surpresas que vêm aí agora, que eu já vou falar na sequência, da sua folha de pagamento aí para todos vocês que estão assistindo. E aí, ninguém vai ficar de fora. Todo mundo vai poder receber, mas presta atenção que eu vou falar tudo isso para vocês. Quais são os registros e as atividades do ano de 2023 que valem como prova devida para você não ficar preocupado, para você ficar tranquilo. Olha só tudo que funciona. Os comprovantes de votações em eleições, quem votou aí no Bolsonaro, no Lula, também vai servir já como prova devida. Não precisa mais ficar se preocupando. As consultas no SUS, no Sistema Único de Saúde, também já vai valer como prova devida. O acesso ao site, o aplicativo Meu INSS. Gente, olha que legal isso aqui, gente. Isso aqui pouca gente sabe. Quando você acessa o Meu INSS, ele já está comprovando, já está validando que você está vivo. É claro que é isso que eu vou explicar hoje. Por que o Meu INSS está bugado. Você também já notou isso? Vai colocando aqui no comentário. Quem já tentou acessar, viu que não está funcionando, que está estranha a situação. E quando tem algumas mudanças, é coisa que vem chegando para você. Algumas vezes não é tão boa, mas essa vai ser muito boa, que eu vou falar agora, já na sequência. E vai valer a pena você acompanhar. O registro de vacinação também serve. Quem fez as vacinas aí, serve como prova devida. E vai ter próximas aí, provavelmente já vai servir como prova devida. Quando faz a perícia médica, é óbvio, é claro, né? A declaração do imposto de renda. A emissão de algum tipo de documento. A identidade, a carteira de motorista, a carteira de trabalho. O atendimento nas agências da Previdência Social, serve como prova devida. Qualquer atualização de dados no Cade Único. O recebimento do benefício, quando você vai no banco lá para receber o seu salário. E coloca o dedo, o reconhecimento biométrico, já serve como prova devida. E a última aí que serve é o cadastramento ou recadastramento nos órgãos de trânsito e de segurança pública. Então, essa é a primeira novidade que vale a pena vocês estarem aqui para estarem sabendo de tudo que você precisa para continuar recebendo o seu benefício. Eu quero fazer uma pergunta aqui para você. A Anne Neves já falou aqui que já tentou e não conseguiu. Gente, vai, olha o que eu vou trazer aqui para vocês. Você que tem seguidamente problemas financeiros. Está naquela bola de neve do empréstimo consignado, entrou no empréstimo pessoal. Às vezes está na bola de neve do cartão Neclerz e não sabe para onde correr. Então, eu ajudei muitas pessoas com um método de ganhar mais dinheiro com as suas finanças. Hoje vai estar disponibilizado aqui para vocês, para vocês terem acesso a tudo isso, para vocês entenderem mais das suas finanças, saírem das dívidas e ainda ganhar dinheiro com isso. Gente, olha o que eu estou falando aqui. É sair das suas dívidas, é entender como dá para escapar e dá para diblar essas dívidas aí. E com esse dívida que você faz aí, você pode ganhar mais dinheiro com isso. Eu quero saber quem tem interesse em saber disso. É como sair das dívidas e ainda, escapando das dívidas e ainda ganhar dinheiro com isso. Com algumas novas habilidades que estão disponíveis para todo mundo. Quem tem interesse em tudo isso, coloca sim no comentário. Eu tenho interesse. E é um verdadeiro treinamento, é um verdadeiro treinamento, é um método de você sair das suas dívidas. Vai estar disponibilizado aqui no comentário para vocês, depois vocês vão poder clicar para você sair das suas dívidas e ainda, gente, você ganhar dinheiro com algumas opções de renda extra para você. Tudo isso eu vou deixar disponível para vocês. É um método. Algumas pessoas chamaram aquilo de um curso, mas é um método, porque é uma metodologia 100% aplicável que eu já ajudei muitas pessoas, que está disponível para você acessar depois aqui no comentário. Ele vai estar fixado. E aí eu vou começar agora com a surpresa do que vai acontecer agora com alterações na folha de pagamento e por que especificamente o meu INSS aí não está funcionando. Você sabe, ele passa por atualizações. Quando ele começa a fazer a atualização, ele já está preparando para chegar novidade na sua folha de pagamento. Vamos para a primeira delas na sequência já. Eu quero disponibilizar para vocês. Vai ficar fixo aqui nos dois links, gente. Para você que quer sair das dívidas, entender como é que funciona esse método. E também agora você sabe que eu vou entrar na primeira da surpresa das duas. São duas surpresas. A primeira surpresa que começa a partir do dia 18 na sua folha de pagamento, como ela vai virar, no caso ela vai rodar, já vai começar os pagamentos de todas aquelas pessoas que já tinham encaminhado o empréstimo consignado para receber valores. Inclusive se você que está aí do outro lado também, além de precisar de dinheiro para pagar suas dívidas talvez, ou precisando aí para pagar dívida de juros que são mais caros, isso que é importante você saber. Quando você pode pegar um dinheiro, deve pegar um empréstimo consignado. Quando você precisar pagar dívidas com juros mais caros. E quando você tiver a opção de com aquele dinheiro fazer mais dinheiro, fabricar mais dinheiro, gente. Fabricar mais dinheiro. Como é que faz isso? Como é que faz para fabricar dinheiro? Vou comprar uma impressora e começar a imprimir dinheiro? É óbvio que não. Você vai pensar em outros negócios lucrativos, seja comprar uma máquina de fazer chinelo, seja comprar uma máquina de fazer picolé, algo de fazer um sacolé ou geladinho, aquele para você ter uma renda extra. É assim que você vai começar a sair das suas dívidas. É assim que você vai entender que não é pegar dinheiro para pagar um pouquinho e o dinheiro já some da mão. Isso acontece para muitas pessoas que não entendem sobre finanças. E através dessa metodologia que vocês vão ter acesso aqui no link, quem clicar ali depois vai ter, é ganhar dinheiro com as suas finanças. Primeiro você escapa das suas dívidas e depois você ganha dinheiro literalmente com as suas finanças, com um novo método que vai estar disponibilizado no primeiro comentário. E essas pessoas também que ficam perguntando, João, eu estou precisando de dinheiro. Quanto vai estar disponível? Como é que vai funcionar os valores? E daqui a pouco eu vou chegar na segunda surpresa aí na sua folha de pagamento, gente. Então muita gente vai gostar, algumas pessoas mais ou menos e algumas pessoas vão gostar muito. Então me acompanha aqui, aperta o botão do like, você que chegou agora no YouTube, eu vou falar outras surpresas já na sequência. Aperta aí o like no YouTube, pessoal lá do Facebook também, já que não custa nada. Eu estou entregando o ouro em pó aqui para vocês, literalmente. Para vocês escapar das suas dívidas, entender mais sobre as suas finanças, aqui de coração aberto para todos vocês. Eu quero falar uma coisa aqui para vocês e explicar agora sobre valores dessa nova margem, a nova margem do Consignado 2023 que vem aí. Teve várias alterações e algumas pessoas não acompanharam, se sentiram perdidas nas suas finanças. Nós temos agora, gente, para todo mundo, aposentado, pensionista, beneficiário do BPC Luas é um novo limite, pois além do aumento de salário agora, continua os 45%. Eu lembro muito bem que no ano passado, quando deu o aumento de salário, ninguém podia pegar dinheiro. Era uma quebradeira, literalmente, nas pessoas. Era um desespero. Chegou do final de ano sem décimo quarto, sem décimo terceiro, chegou janeiro, eu já estava com a sede, assim, estava louco, precisando de dinheiro. Todo mundo estava... Quem é que estava nessa situação ou quem está nessa situação? Vai colocando aqui no comentário, eu estou nessa situação aí. Eu vou explicar agora essas mudanças e quanto mais você entender, gente, olha que legal isso aqui, quanto mais você começar a entender das suas finanças, quanto mais você começar a entender do sistema podre, o sistema desgraçado, é uma palavra freia, mas é o sistema que os bancos querem que você participe, é o sistema que você foi doutrinado até hoje a participar, para estar sempre pendurado um empréstimo consignado atrás do outro, pendurado um cartão de crédito através do outro, pendurado uma mensagem atrás da outra para iludir, para ludibriar, enganar você para fazer um empréstimo através do outro. Daí chega o quê? Chega naquele dia do mês para ser um dia alegre, para ser um dia feliz, para você receber a sua aposentadoria e poder desfrutar da sua vida que você trabalhou, que você se esforçou a vida inteira e acontece o quê? Sobra uma miséria do seu salário. E é aquela verdadeira frase, que nem naquela escolinha do professor Raimundo, e o salário, ó, quem é que está nessa situação aqui? Escreve aqui, eu estou nessa situação, mas escreve uma coisa aqui para já começar a mentalizar, coisa diferente, eu estou nessa situação, mas vai mudar a partir de hoje. Escreve isso no comentário, gente. Eu estou nessa situação, mas vai mudar a partir de hoje. Eu quero ver quem são as pessoas que vão continuar que nem a areia movidiça, que são as pessoas paradas, que não escrevem nada, que não comentam nada, que vão passar a vida inteira na mesma situação. Então escreve aí, eu estou nessa situação, mas ela vai mudar a partir de hoje. Porque é só assim que a sua vida vai começar a ter uma atitude, vai começar a mudar as coisas. Eu estou cansado de ver pessoas do mesmo jeito de sempre na vida, ou você está verde crescendo, ou você está apodrecendo, afundando, igual a areia movidiça, quem fica parado, quem não comenta nada, quem não faz nada, não toma nenhuma atitude, vai afundar cada vez mais. E se você estava nessa situação, você estava. A partir de hoje, vai mudar. Olha só, eu estou nessa situação e tenho fé que vai melhorar. A Kátia está de parabéns também. Eu estou nessa situação, mas vai mudar a partir de hoje, gente. Quando você entende, gente, é claro que eu vou ser muito julgado. Eu vou ser muito criticado por ensinar coisas que o banco não quer que você saiba. Eu sei disso que eu vou enfrentar e o que eu venho enfrentando ao longo dos anos. Mas ninguém atira pedras em árvores que não dão frutos. Ninguém dá coice em cachorro morto. É isso que eu quero fazer para vocês agora. A partir de hoje aqui vai ser verdadeiras. Aulas financeiras de aplicabilidade. Coisas simples que vocês vão fazer. Que você vai chegar no banco e ele vai tentar fazer alguma coisa para você. Eu disse, opa, isso aqui eu já sei que não é bem assim. O João me ensinou algo que nunca mais alguém vai esquecer aqui na sua vida. Porque eu lembro muito bem quando eu atendi ali na financeira, que é aqui do ladinho do nosso escritório aqui, e chegavam as pessoas para fazer empréstimo consignado. A recém tinha saído do banco. Ela recém tinha saído do banco. E o banco, quando tinha feito algumas situações para elas, tinha feito ela fazer seguro de vida. Tinha feito aquela pessoa fazer consórcio. Tinha feito aquela pessoa fazer um título de capitalização. A pessoa saiu cheia de penduricalho, que nem precisava, piorando a vida financeira daquela pessoa. Só que isso não aconteceu só aquela vez. Continuou acontecendo ao longo dos dias. E foi para isso que eu abri um canal no YouTube. Foi para isso que eu abri vários canais do YouTube. Para trazer uma trajetória podre do sistema financeiro. Uma trajetória desgraçada que acaba com a vida financeira das pessoas. Que muitas vezes acaba com a sua felicidade. E muitas vezes você não consegue ser feliz, porque fica pendurado na vida financeira. Você fica dependendo aí de empréstimo consignado. E eu quero começar a mudar isso, gente. Começar a trazer novas fontes de renda para você. Só que para isso, você vai precisar entender quais são os momentos e como você pega o empréstimo consignado para multiplicar as suas rendas, gente. Eu quero transformar a vida das pessoas através de conhecimento. Que não tem como tirar isso de dentro de você. Entendeu? Coloca quem está nessa trajetória junto comigo. Aperta o botão do like aí. Escreve eu estou nessa contigo para mudar de vida. Quero ver quantas pessoas vão escrever aqui. Eu estou nessa contigo. Eu vou te ensinar tudo que o banco não quer que você saiba. Inclusive, eu sei que eu vou ser criticado por colegas aqui. Eu sei que eu vou ser criticado por outras empresas financeiras. Não dá para ensinar isso para eles. Assim, eles não vão mais pegar empréstimo consignado. Nós vamos sobreviver do que, gente? Quando você entender isso, você vai começar a prosperar. Inclusive, eu quero que você ensine isso para outras pessoas. Não guarde as suas sementes só para você. Como você vai de blouse em cima financeiro? Como é que você pode sair das suas dívidas e criar novas fontes de renda? Através do método ganhe mais dinheiro que eu preparei aqui para você. Você vai depois, além de acompanhar gratuitamente coisa que eu trago aqui no canal para você, para você estar nessa trajetória junto comigo, você vai poder aí colocar novas fontes de renda através do método aqui. A nossa live aqui no meu PC está travada. Eu quero que você confirme aí no outro lado se está tudo funcionando aí para você. Se está funcionando legal, coloca aí está funcionando, você que está assistindo. Aqui no meu computador está tudo pausado e eu vou seguir as informações aqui para vocês porque agora eu vou explicar como que vai funcionar daqui para frente e a outra surpresa na folha de pagamento. Então, não saem dessa live aqui. A primeira surpresa na sua folha de pagamento que eu falei aqui já é os pagamentos que começam depois do dia 18 para quem já tinha encaminhado. 45% é o empréstimo consignado, sendo que 35% é o juro mais barato. É até no máximo 2,1% ao mês que os bancos podem cobrar de você e as empresas de crédito consignado. 35% é o juro mais barato. E aí agora tem dois cartões de crédito e prestem atenção nisso aqui porque quem não sabe fica pendurado aí e vai continuar pendurado nos cartões de crédito. O que acontece? Esses dois cartões de crédito têm uma funcionalidade muito parecida. Eles liberam uma parte em empréstimo consignado em dinheiro para você pegar e outra parte em compras. Como que você vai poder se aproveitar que os bancos não vão gostar muito disso? O que eles fazem? Por que eles não cobram esse cartão do aposentado? Será que os bancos são bonzinhos? Será que os bancos realmente agora resolveram fazer algo para os aposentados que vai ajudar? Será que eles mudaram tanto assim? Escreve no comentário se os bancos são bonzinhos. Será que os bancos são bonzinhos? O que eles fizeram? Você deve estar estranhando, né? Porque não tem anuidade. É um juro bem mais barato. Claro, porque ele é descontado na folha. Então diminui o risco. Mas por que eles não têm anuidade nenhuma? Por que o aposentado hoje que sabe, entende disso, ele pode fazer compras sem pagar juros nenhum? Você sabia disso? Por que os bancos dão essa vantagem? Porque você não entende que os bancos pensam como você aí que está do outro lado. Se você fizer uma compra e no outro mês você só pagar o mínimo como você está acostumado, rotineiramente deixa descontar só o valor mínimo, a partir daquilo lá, eu vou fazer um exemplo prático. Você comprou uma máquina calculadora HP que faz cálculos científicos. Não, vamos facilitar. Você foi no mercado, você comprou R$100 em compras, tá? E no outro mês você deixou descontar os R$60 que vem descontado por mês. R$60 descontou. Os outros R$40 que fica na sua fatura daquelas compras, se você não pagar toda aquela fatura, aqueles R$40 é o que começa a correr dos juros, entendeu? E o que acontece? O banco dá limite para você, o banco vai dando, o banco vai dando e pega aqui, e pega ali. Aqui é bom pegar dinheiro, né? É coisa bem boa, pegar dinheiro no crédito, pega dinheiro para você, pega dinheiro para você também, e depois o que acontece? Fica todo mundo pendurado, porque você sabe que, você entendeu até agora, até agora, que tinha que deixar descontar só o mínimo. E aí continua tudo bem bonito. Só que quando você começar a entender que se você comprar na sua fatura no mês R$100, controla a sua fatura, eu vou pagar os R$100 no outro mês, você não vai pagar nada de juros. Aí você não deixa escorregar nada, o banco não ganha nada com isso. Só que o que acontece? O que é o sistema sujo? Nenhum dos bancos, muito poucos dos bancos, estão enviando fatura para as pessoas. Então deixa descontar o mínimo, aí é bonito, aí é fácil, porque você descontou lá os R$60, e os outros R$40 começou o juro a comer. Quem é que está sendo aí prejudicado pelos juros do cartão? Vamos fazer uma enquete aqui e eu vou trazer uma novidade para vocês. Coloca aqui no comentário quem é que está sendo prejudicado pelos juros do cartão de crédito, gente. Coloca aqui no comentário, eu estou nessa fase, eu estou nessa fase. Coloca aí. A Maria Pereira já concordou aqui, gente. Já é desse mesmo, mesmo, mesmo jeito. João Maria Pereira, um abraço para você que é membro do canal. E é assim que está funcionando. E aí, agora daqui para frente, você entende que nós temos dois cartões que liberam compras para você, que você tem que fazer as compras e tem que quitar todo esse saldo aí das compras para não vir junto acumular nas suas parcelas depois e você entrar naquela bola de neve. É um desespero. Chega a dar uma falta de fôlego quando você vai lá receber o seu salário e sobra isso aqui do seu salário. Se você não quer mais que aconteça isso com você, gente, já se inscreve aqui no canal, eu vou trazer essas novidades para você. Vai ter um banco aqui, vai ter banco que vai virar um leão. Vão virar uma esfera de brabo aqui, porque quanto mais pessoas iguais a você, inteligentes, de sabedoria e conhecimento é diferente da sabedoria. Sabe qual é a diferença do conhecimento e da sabedoria? O conhecimento é aquele que diz assim, ó. Eu entendo tudo sobre casamento, já casei dez vezes. Isso é quem tem conhecimento. Sabedoria é aquela pessoa que entende e faz acontecer e faz as coisas darem certo. É aquilo que você faz aí que transborda para as outras pessoas. Essa é a diferença do conhecimento e da sabedoria. A partir daqui, você vai ter sabedoria para aplicar na sua vida, sobre a vida financeira, inclusive na sua vida pessoal. Muita coisa a gente vai tocar aqui que às vezes o seu problema financeiro é devido aos seus problemas pessoais que você tem. pela sua mentalidade. A gente vai começar aqui a fazer lives diferentes. Não vem aqui para falar abobrinha para você. Eu tenho conhecimento financeiro, eu tenho sabedoria para passar o meu conhecimento para você, para você começar a mudar. Eu sei que tem gente que não gosta, eu sei que tem gente que não aguenta e que se você que está aqui, gente, está cansado e não aguenta, você vai passar a sua vida inteira não aguentando mais. A sua vida inteira com problema financeiro, muitas vezes a transformação precisa de umas pauladas na cabeça, gente. Não dá para só passar a mão na cabecinha, gente. Tem que dizer para de fazer dívida, para de pegar empréstimo para você ficar endividado. Aprende como se pega um empréstimo para você escapar das suas dívidas. Tem que dar umas pauladas, às vezes. Coloca aqui se não é verdade. Tem que falar, às vezes, algo que vai machucar algumas pessoas, mas não dá mais para aguentar assim. Eu vejo as pessoas, gente, eu lembro de uma senhora que veio ali na empresa para pegar empréstimo para comprar um fogão. Eu disse, mas espera aí, minha senhora, por que a senhora quer comprar um fogão? Ah, sim, eu preciso do fogão assim, assim, mas o fogão custava 500 reais. A loja parcelava em 10 vezes, sem juros, e ela queria comprar o fogão à vista que não ia mudar nada e queria pegar o empréstimo. Eu disse, olha, a senhora faz assim, assado. Essa pessoa ficou a vida inteira agradecida para mim, só que tem pessoas que fazem empréstimo para comprar as coisas que dá para comprar sem juros. Agora, quando tem várias dívidas, não tem mais para onde escapar. Você deve pegar o dinheiro, quitar as dívidas com juros mais caros e deixar uma parcela mais em conta. Aí, sim, pegar o dinheiro, transformar em um novo negócio, fazer novas fontes de rendas. Aí, sim. Então, essa mentalidade eu quero contar com você. Então, eu vou trazer a surpresa na folha de pagamento agora, mas eu queria que você está entendendo, está gostando do que eu estou falando aqui, muito além de apertar, botando lá e compartilhasse. Gente, isso aqui vai transformar a vida das pessoas. Não é, para mim era fácil, gente. Era dizer assim, clica aqui no primeiro comentário e faz um empréstimo. Só que nós temos que começar a mudar tudo isso. E através dessa nova metodologia de escapar das suas finanças, você vai poder clicar no link azul que está aqui, vai estar fixado. Tem muita coisa nova que eu estou trazendo lá, que eu já ajudei muitas pessoas. Então, depois você vai poder ter acesso a esse método clicando no link azul. É um método que eu estou explicando aqui, para você escapar das suas dívidas e ter novas fontes de rendas. Isso vai ser muito bom para você e para a sua família também. E, gente, são vagas limitadas. São poucas pessoas ainda. São as últimas 40 pessoas que vão ter acesso a esse método. Então, você tem que clicar ali depois, garantir a sua vaga para você escapar das suas dívidas e ter novas fontes de rendas. É uma nova metodologia que eu criei. Agora, você que quer saber também do empréstimo consignado, João, você não fez ainda. Você entendeu agora como, para o que você vai ocupar o dinheiro que você vai pegar. João, eu quero dinheiro. Eu preciso do dinheiro também. Vai estar fixado os dois links aqui, que é sobre o empréstimo consignado e é também sobre o novo método. Então, está no link aqui, está no primeiro comentário. Depois você vai ali, clica e aproveita, porque para o método são últimas vagas. E ali, para o empréstimo consignado, você vai ter a disponibilidade de ser atendido para receber primeiro do que as outras pessoas. Então, não fica esperando. Você vai ter essas oportunidades. João, agora eu quero saber aí qual é essa surpresa que tem na folha de pagamento. Uma eu já falei. É do empréstimo consignado. A segunda, ela vai ser boa para umas, como eu falei, e não tão boa para as outras. Essa reportagem eu quero colocar na tela aqui. Essa matéria diz assim, O Haddad não garante salário mínimo de R$1.320 em 2023. E diz que o governo vai negociar com as centrais sindicais. O que significa isso, minha gente? Qual é a outra surpresa na folha de pagamento? O valor que ficou em vigor do salário é R$1.302, que foi fixado pelo Bolsonaro. Segundo o ministro da Fazenda, a inclusão de pessoas na Previdência durante a campanha presidencial consumiu recursos antes de ser separados para um aumento maior. Então, o que acontece, gente? Qual é a desculpa que estão dando aqui para não colocar o salário mínimo em R$1.320? O Bolsonaro, no final de ano, fez uma aceleração no pagamento de benefícios para as pessoas do INSS. O Haddad está dizendo aqui que foi um desabastecimento financeiro na Previdência Social e por isso que não teve dinheiro que chega para colocar os R$1.320 na folha de pagamento de todo mundo. O que é que você acha disso? Eu vou falar agora sobre a surpresa, mas coloca aí, gente, o que você acha disso no comentário. Coloca o que você acha disso. Se vai acontecer, não vai. Por que você acha dessa transformação que teve do salário? Então, a segunda surpresa é que o salário, então, não vai ser os R$1.320. Vai ser como R$1.302 não está mais certo que vai sair os R$1.320 devido a esse problema que estão falando aí. Eu quero encontrar vocês no método com as... Ó, já tem 30 e poucas vagas já foram ocupadas agora. Então, significa que tem mais... Tem 8 vagas ainda, gente, no método. Depois você vai clicar ali e vai garantir a sua vaga no método para ganhar mais dinheiro e sair das suas finanças. Ou se você precisar do empréstimo e de aumento do salário, clica ali no link. Está acabando as vagas aí. E eu vejo vocês nos próximos vídeos aqui do canal. Deus abençoe você. Eu vou estar sempre aqui ao vivo com vocês às 10 da manhã, às 13 horas e às 18h30 com novidades. Então, vem aqui que eu vou trazer novidades para vocês. Um abraço. Que Deus abençoe você e a sua família também. Que Deus abençoe você e a sua família também. Um abraço. Que Deus abençoe você e a sua família também. Que Deus abençoe você e a sua família também. Obrigado.